Música Fala oi Oi A gente tá aqui treinando Treinando não, testando essa câmera Porque na luz não tinha gravado ainda Agora tá a luz do dia Tem os tiozinhos ali jogando Olha lá, eita Tem um mapa ali Acabou que eu vou tirar uma foto ali deitada Que eu tava no meu Vê só ai O que que eu fiz? Eu partei duas vezes Será que fica legal? Não sei, não dá pra ver Depois a gente vê isso que foi legal Um boné abarreto aqui Um boné de mano Meu cabelo tá um fua Porque o vento do carro O banco soltou A gente foi estacionar lá e o cara viu esse boné de mano aqui e ficou com medo Já saiu de fora Ah tá Será que o barulho do vento vai pegar? Acho que vai Sim Dá um like aí Dá um like Dois likes A gente vai ver A gente vai ver o tiozinho que eu tô ali de jogar Vou filmar o tiozinho Olha lá o Jair Rodrigues De banda Fala que nunca viu É o tiozinho É, olha lá Tá falando Falando tá sozinho Olha o papadinho aí ó Olha o Jair Rodrigues falando Maluco Vai Jair Não Mais duas Ele é doidinho Agora filma modelo Mais duas Aqui Aqui Filma meu look do dia É É É É É É Você já é fácil Um foco só já fica Tudo Essa pessoa tá olhando pra gente Porque a gente tá com uma caixa de fósforo na mão Ah é E apontando pra elas Acho que elas tão pensando que a gente tá ameaçando elas de tacar fogo nela Deve ser mesmo Olha lá Todo mundo fitness Andando De bicicleta Correndo E olha lá o povo comendo aquilo ali Não é fitness não Música Ai vamos tirar foto com o cavalo Vamos tirar foto pra polir com a gente Ah não quero, eu tenho foto com o cavalo Música 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 Arrasei ali Quase super atropelado Na verdade eu queria tirar foto só com o cavalo, mas tudo bem Tem um cavalo aqui também Oh gente, que cavalinho Estou atropelado aí Ai meu Deus Música Olha as plantinhas Tem uma planta aqui também Qual o nome dessa planta? A planta... Sei lá o que Abacate Isso aqui parece uma lesse Ah tá Não dá água pra ela Não vou deixar ela já bebeu Ah, coitado Achou? Não, só gastou Ora pro nobis Vai gastar um sorriso Uhum Poejo Tomilho Tomilho É de comer? É de pachá Uhum Olha o paçadinho Olha o paçadinho Vem aqui Música Satoshi Satoshi não me larga Ah, esse batom aqui É o... 23 Da Menol Espera aí É o 3 Da Menol Tá um vento Um vento Lascado Eu não consigo falar alto, gente Desculpa Bonilho está no banheiro Arthur Maluco Maluquinho Tá procurando Eu tava ali divando Divando? Divando Ah Ah, mas vem aí maluco jogando tênis Eu queria jogar tênis Joga aí Não tem z no chão Vou jogar o meu Espera aí Meus fãs Ninguém sabe se tá gravando se não tá Tá piscando? Não sei Agora tá vermelho Tá vermelho Tá quase acabando a bateria então Mas tá gravando ainda Gravando? É, não tá gravando não Olha lá o cachorrinho Vem Vem o cachorrinho Que que é isso? É tipo uma frutinha, né? É praticamente cabeça árvore Árvore Ainda não sei o que isso poderia ser Música Música Aí, com isso, os pais que iam lá levar as crianças para ensaiar E viam tudo aquilo, quiseram também formar uma categoria O coreográfico dessa dança Então, nossa próxima dança, Os Moinhos de Vento de Lineboa Lineboa da Ventura 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 Lineboa da Ventura